Aí você vai dizer, e o Arrascaeta? É o Arrascaeta. Ele pode jogar na função do... Eu concordo com o Mauro. Ele pode jogar na função do Everton Ribeiro. Porque esse rapaz aí... O Mauro falou, eles dividem, às vezes, espaço na seleção do Uruguai. O espaço é mais do De La Cruz do que do Arrascaeta. Mas hoje, o De La Cruz, tecnicamente, é a melhor contratação do futebol brasileiro. Ponto. Onde é que ele vai jogar? Eu, a minha opinião de analista de futebol. Salve, salve, nação! Vídeo top! Como que foi a chegada de Nicolas De La Cruz no Rio de Janeiro? Chegada no Mengão, galera! A imprensa repercute, elogio o craque do Mengão, o melhor jogador sul-americano. Galera, ele foi recebido com festa pela nação. Separei aqui este corte bacana. Tem também mercado da bola do Mengão. Flamengo interessado em zagueiro do Santos. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. No final do vídeo, a gente vai falar sobre mercado da bola, hein, galera? Quem pode sair e quem pode chegar ainda, hein? Vamos aqui para este vídeo que está top. Simbora! Se o Carpini e o Zubeldia pelo menos tem um estilo de jogo parecido. Vou querer que vocês me expliquem isso lá na frente, calma. Bora, Naves! Tudo bem por aí? Está pronto para o seu destaque? Estou pronto. Sabe que é terça-feira hoje? Terça-feira é dia 9 de janeiro. Aniversário do meu irmão. Olha! Legal. O do meu irmão foi dia 7 agora. Boa noite para você, Pascoal, fã de esporte, boa noite. Eu acho assim, para mim o destaque do futebol brasileiro é o De La Cruz descendo no Brasil. Estou doido para ver esse homem jogar. Aí! Um cara que custou quase 80 milhões, um cara que o técnico parecia... Até que estava querendo promover... Garoto propaganda. Garoto propaganda dele, né? Falando que realmente seria difícil ele ficar por lá, porque ele joga na esquerda, atrás, na frente... Enfim, o Tite, aonde escolher, parece que ele se adapta. Então, acho que não vai ter dificuldade de entrar no time, não. Acho que sem tirar o Arrascaeta, porque na seleção do Uruguai eles... Às vezes disputam espaço, mas acho que no Flamengo isso não vai acontecer. A gente vai ter os dois. Mas de todo mundo que chegou aí, eu acho que até agora é o nome forte, né? Para o campeonato ser melhor ainda, né? A Dani, a gente tem falado aqui, elogiamos muito o campeonato do ano passado, muita competição, etc. E acho que esse, então, com os reforços, com o SAF colocando dinheiro em alguns clubes, todo mundo tentando se reforçar ao máximo, a gente vai ter realmente um campeonato que vai nos chamar a atenção. E esse aí vem para fazer história, eu acho, por aqui. Não sei, a cabeça dele, ah, vou ficar no Flamengo um ano, dois anos, quero ir para a Europa, ou não, ou venho para fazer carreira por aqui. Independentemente disso, que ele é novo ainda, tem muito a contribuir, sim. Acho que tem muito a contribuir com o Flamengo. Tite está olhando ali com aquela cara pensativa atrás de mim, dizendo assim, onde é que eu vou escalar esse homem agora? Onde é que eu coloco ele do lado direito? Onde era o Everton? O Everton já não era titular absoluto, né? Já estava jogando o Luiz de ponta. O Luiz Araújo ganhou a camisa 7. O Luiz Araújo, então, ganhou a 7 para jogar por ali, mas ali não vai caber. Aí o Gerson pode jogar pela direita e ele vir fazer a... Não gosta, né? Não gosta. Aí ele pode vir fazer a meia, porque, assim, a gente tem que pensar nessas coisas, né? É só abertura, né? Depois a gente vai... Não, já vamos mergulhar nesse assunto aí, já colocamos tudo aqui, ó. O Delacruz já chegou, ver jogar a gente não vai ver ainda, mas falar já vamos nessa. É a maior contratação que o futebol brasileiro fez. Sim. Da janela, com certeza. Da janela, com certeza, tecnicamente, é o jogador mais brilhante que foi contratado até aqui, porque a gente não sabe, né? Daqui a alguns dias pode, de repente, contratar um outro jogador que seja superior tecnicamente ao Delacruz. Mas hoje, o Delacruz, tecnicamente, é a melhor contratação do futebol brasileiro. Ponto. Onde é que ele vai jogar? Eu, é só a minha opinião de analista de futebol. Sim. A melhor função dele é vindo de trás. Dar o passe para a aproximação. Dar o passe final para a conclusão. Esse é o melhor dele. Por quê? Porque ele chega para o rebote. Se você pegar todas as imagens dos gols feitos pelo Delacruz, 89% dos gols, eles são feitos da bola sobrando na frente da área. Se a bola pingar na meia lua, ou perto da meia lua, ele, pá, caçapa. É a dele. Porque ele bate bem na bola. E ele é o jogador da preparação do lance. Aí você vai dizer, e eu arrasca a Eta? Eu arrasca a Eta. Ele pode jogar na função do... Eu concordo com o Mauro. Ele pode jogar na função do Everton Ribeiro. Ah, vem fazer aqui um... Você vai fazer daqui... É daqui para cá, para dentro. Nunca daqui para fora. Aí vai precisar de um lateral carrilheiro. Vai precisar de um lateral passando. Porque ele vai abrir esse espaço para o lateral. Né? E o Flamengo tem, pelo menos, dois laterais que fazem isso. É, o Mateuzinho, o Flamengo já indicou que gostaria de negociar, mas o jogador não quis sair, né? Então, ao que tudo indica, tem os três ali com essa característica Wesley e Mateuzinho. Mais o Wesley, né? De passar. É, o Wesley passa mais. Mas eu não desgosto do Mateuzinho. Não, eu gosto mais do Mateuzinho. Eu não desgosto do Mateuzinho. Mais a característica de pelinha de futebol. Mas acho que esse rapaz aí, o Bárfalo Luiz, dividem, às vezes, espaço na seleção do Uruguai. O espaço é mais do De La Cruz do que do Arrascaeta. Sim. Porque também o Arrascaeta estava vindo de algumas lesões, né? Porque o Arrascaeta, na seleção do Uruguai, como treinador do Uruguai, que é um treinador que muda muito as peças, tem variação de jogadas e variação dos jogadores dentro de campo. O Arrascaeta vai ter que se adaptar a jogar de ponta esquerda, de ponta direita, de ponta de lança. Vai ter que se adaptar. E ele nem precisa desse tipo de adaptação, porque ele sabe fazer essas funções. Ele faz a função da beirada, para dentro, da direita, da beirada, para dentro, para a esquerda, joga de primeiro o homem do armador, aquele homem que vem de trás olhando o espaço do ataque, e joga de um homem de aproximação, o homem que bota o centroavante, como dizem os jogadores, pifa o atacante para fazer o gol. Ele tem essas quatro possibilidades de utilização. Eu só não gosto quando ele joga mais atrás. Quando ele joga de segundo volante, assim, eu já não gosto. Sabe qual que eu acho que é o grande desafio? Quero ouvir vocês sobre isso. É encaixá-lo, tirando o melhor dele. E aí a gente está vendo números que eu acho que são interessantes de fazer uma análise, né? Como titular, 80% dos jogos no River, 72% na seleção do Uruguai. Minutos por jogo, fica um pouco mais em campo no River, né? O que eu acho que é natural, tratando de uma comparação com seleção. Gols, 36 pelo clube, 5 na seleção, 3 assistências, 36 assistências no River. Ele joga em posicionamentos diferentes, né? No clube e na seleção. Então, para mim, a grande questão é onde o Tite vai conseguir extrair o melhor dele, já que ele rende em lugares diferentes do campo, sem prejudicar o que já existe construído no entorno. Para mim, essa é a grande questão, assim. Porque o Gerson pode jogar na direita? Pode jogar na direita. Mas a gente já viu essa experiência e já viu que por mais que ele faça e cheguei a fazer bem, não é o lugar que ele tem mais conforto. Ele fica mais confortável caindo para o lado esquerdo do campo. Então, esse é o desafio. Eu acho que ele vai continuar caindo aí, Dani. Eu estou imaginando, assim, na cabeça do Tite. Estou pensando assim. O pulgar não sai do time. O Gerson não sai do time. Arrasca a Eta. Então, o Delacruz do lado direito. O Pedro enfiado. E aí ele vai decidir se é o Cebolinha, se é o Gabigol, quem tem uma vaga para mim ali. Porque acho que são o Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Delacruz e Pedro. Aí a pulguinha aqui atrás da minha orelha, ó. Deram a camisa 7 para o Luiz Araújo. Para mim, a camisa 7 é muito simbólica. Tem gente que até com a 10 senta no banco. Lá tem muita coisa. É verdade. Inclusive no Flamengo é o caso, né? Inclusive no Flamengo, porque lá tem muita concorrência. Então, assim, não quer dizer com isso que ele... Ó, não falei nada de camisa 7 aqui, hein? Eles que estão falando agora, hein? Entrou no time titular por estar com a 7. Não. Acho até que não deve entrar. Está mais para o Cebolinha. Aí vai ver. Aí que o Tite vai ver se vai botar Cebolinha com o Ayrton Lucas descendo. O Arrascaeta também por aqui lado esquerdo. O Gerson também. É, então. Então, isso que eu estou te falando. O Bruno Henrique. Para mim está tendo uma brechinha. E pode ser do Bruno, do Gabigol, do Cebolinha. Depende do que ele armar. É uma vaga para 5, mais ou menos. É isso? É, mais ou menos. Na minha cabeça, o pulgar não sai do time. Não vejo o Gerson, a não ser que ele caia muito de produção. Eu vejo. Tem o Arrascaeta. O Gerson eu vejo. Ele colocaria o De La Cruz mais atrás no lugar do Gerson? Depende do desempenho do Gerson. O conselheiro Miranda já está querendo despachar o Gerson. Porque o Flamengo, o torcedor... Não, o torcedor é paixão e ódio do outro. O conselheiro Miranda ficou todo felizão que o Everton Ribeiro foi embora. Mas ele está tentando isso há muito tempo, né? Faz tempo, é. O conselheiro Miranda é danado. Agora, ele me disse que tem um que ele está de olho agora, que é o Gerson. Para quem não sabe, o conselheiro Miranda é um torcedor fanático do Flamengo que fica... Ah, que está sempre aqui com a gente. Está sempre com a gente. Fica dando essas ideias. Mas assim, aí teria que... Para sair o Gerson, ok. Se não estiver bem, um jogo, outro, né? Voltaria o De La Cruz, aí começa a ter mais vaga lá na frente. Mas, a princípio, eu não creio que o Gerson fique fora do time, o Pulgar não fica fora. Arrasca aí, tem o De La Cruz, vai botar um no banco e o outro jogando? Não, vai colocar os dois para jogar. Quatro e um centroavante. É. Você tem quatro jogadores de defesa, vão jogar. Ah, sim. Dois volantes e dois meias, que vão jogar. Isso. Um centroavante que vai jogar. Tem um lugarzinho para Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo, Cebolinha. Isso assim, ah, mas são 70 jogos, vai ter jogo que vai jogar só o Luiz aqui, o Cebolinha aqui, Pedro, não, o outro é o Bruno. Tá, mas eu quero saber o seguinte, é a final. Chegou na final e aí, quem que é o titular? É o Bruno, é o Gabigol, é o Cebolinha, é o Pedro, é o time. Né? Infelizmente. Legal. A gente tem essa necessidade. A gente falou ontem sobre os times estarem fazendo pré-temporada fora, né? E vai acontecer com o Flamengo também. Sim. Então, a gente não vai ver o De La Cruz por aqui ainda. Vai provavelmente estrear, o Flamengo acertou já dois amistosos lá fora. É, faz um jogo do campeonato. Do campeonato carioca e depois de viagem. Sabe o que eu fico pensando nisso tudo? O motivo do De La Cruz, com o mercado que tem, com a idade que tem, 26 anos, tinha gente interessada, ter aceitado a proposta do Flamengo. Ele tentou explicar um pouquinho sobre isso, porque garantia de titularidade é difícil ter nesse time, né? Mas vamos entender o que o atraiu. Bom, primeiro que nada, muitas graças, boas tardes. Sim, muitas expectativas. Muito feliz de chegar aqui, de chegar a Brasil. Tenia muitas ganas já de estar aqui, de encontrarme com toda a gente, com o corpo técnico, com os novos companheiros. E, bom, muito feliz. Sim, bom, eu acho que sim, como dixas vos, tinha por aí algumas outras propostas. Mas, bom, decidimos chegar aqui, desembarcar aqui, com a família. É um novo proxecto de vida para nós, muito importante também. Passar a um equipe tão grande como o Flamengo. E, bom, eu acho que estamos muito contentos. Sim, falei com o Georgian, falei com o Guille. Me comentaram tudo sobre o clube. E, bom, eu acho que foi o pontapé final para tomar a decisão e vir aqui. Está vendo? Convenceu vocês? Não, o que ele diz nessa última parte aqui, é claro que quem joga com ele e joga na seleção, e ele tem dois jogadores que vão jogar com ele no Flamengo e que jogam na seleção, disseram para ele o que é o Flamengo. Que é o segundo? O Varela é o rascar. Pois é, não é o que eu estou falando. Não sei se vai jogar com ele, o Varela. Vai estar no grupo ali, né? Eu acho que vai. Na seleção estão juntos. O Varela é frequentemente convocado, né? Então, eles explicaram o que é o Flamengo. É claro que ele... E é outra coisa que ele fala, estar mais perto da família. Porque do Rio para o Uruguai, se ele fosse jogar na Arábia, se ele fosse jogar em outro país, a distância seria maior. Do Rio para o Uruguai, do Brasil para o Uruguai, é diferente. O espaço é uma viagem, acho que até mais curta do que para o Rio para a Fortaleza, né? Então, é... Eu acho que é a mesma coisa, Pascoal. É. Então, é... Vai viver... Vai ter uma proximidade da família. Vai trazer os membros da família para ficarem com ele. Então, ele vai ficar no Brasil. Então, ele criou essa expectativa e alimenta essa expectativa. Agora, o jogador de futebol é a única profissão no mundo que o cidadão ganha para treinar. O cidadão não ganha para jogar. Porque quem escala o cidadão é o treinador. Então, o jogador de futebol, no contrato ele não está escrito, ele será o camisa 10 da equipe, o jogador... Ele joga todas as partidas que... Não está escrito no contrato. No contrato, ele é atleta profissional de futebol e tem que cumprir as orientações, as determinações, as regras do clube. Então, ele... O jogador profissional de futebol é o único no mundo que ganha para treinar. Quem escala para jogar é o Tite, que no Flamengo, né? É o Mano no Corinthians e assim por diante. Agora, vocês querem ver uma coisa? Eu botei no meu Instagram. Aliás, você, se quiser votar, arroba Daniela Boaventura, tem uma enquete lá no Instagram. Sobe os stories e vota, que eu estou curiosa com essa resposta. Mais de quase mil pessoas já votaram aqui. Eu perguntei assim, apresentou o principal reforço da janela. O Flamengo está pronto? E botei opções. Não, ainda precisa de muitos reforços. Quase. Mais um e fica tudo bem. Sim, Flamengo está pronto. Adivinha o que está ganhando? Mais reforços. Muitos reforços. 65% das pessoas que votaram. Um reforço não é o suficiente? A gente fala aqui do lateral esquerdo. Talvez nenhuma coisa nem outra. Não, acho que talvez nenhuma coisa nem outra. Muitos não. Não, eu botei a opção aqui. Quase. Mais um e fica tudo bem. Eu acho que é isso. Quase. O Flamengo agora está atrás de outro zagueiro aí. Zagueiro e lateral. Dá para trazer o Joaquim. Falava-se na história da lateral direita. Tem três, mas parece que para o clube não serve nenhum dos três. Eu gosto. O Varela é da seleção, mas o Flamengo não pegou no gás ainda. Ah, os outros dois são muito jovens, mas acho que os dois vão se firmar muito como bons laterais. Tanto que não quiseram sair, né? Teve proposta, não vou ficar aqui. Eles estão acreditando no taco deles. E aí vai trazer mais um? Vai ficar com quatro ali? Desprezar o Wesley, o Mateuzinho, o próprio Varela, para trazer um maior? Tinha até... Poxa, a questão é a esquerda, né? Onde tem? A questão é a esquerda, não é a direita? O lateral? O lateral da Argentina estava sendo cotado para vir. E o lateral direito, mas que também não quer voltar para cá, né? Ele está emprestado. O Merindiel, não... Montiel. Montiel? Montiel, lateral direito jogou no River. Isso, Montiel. E de seleção também. Estava... Ah, foi o nome ventilado. Aí se chega um cara desse, aí chega para jogar. Aí põe três no banco ali, aí o Flamengo teria que emprestar. Mas eu acho que a questão é a lateral esquerda, né? Aí tem o Ayrton e saiu o Felipe. Aí eu entendo, assim, para mim precisa dessa contratação ainda. Mas o Braz já falou que vai ser uma janela diferente. Se for o Vinha, se fosse o Vinha, porque a Roma fez jogo duro, né? Se fosse o Vinha, era uma atacada certíssima. Porque seriam modelos diferentes, né? Um atacante carrilheiro jogando na linha de fundo, carrilheiro que joga em cima da linha, vai lá na linha de fundo. É lateral submarino, é toda hora no fundo. Esse é o carreleiro. O Vinha já é um lateral mais a característica do Felipe. Mais construtor. Mais... Enxerga mais o jogo. Eu confesso para vocês que, para mim, para a minha surpresa, ele não conseguiu jogar na Itália. Para a minha surpresa. Porque ele tem todas as características para jogar ali bem no futebol. Parece que se intimidou no futebol italiano. Mas jogava demais no Palmeiras. Tanto que foi contratado pela Roma. Estou pensando nessa sua enquete aí, Dani. O cara responde que um time que nem o Flamengo, o elenco tem, precisa de muitos. Deixa eu ver se o pessoal votou mais agora. Muitos, cara. Muitos quem, né? São os emocionados. Muitos. Aumentou a 66% agora, pessoal. O Marcos Brazzi disse que não vai ser assim. Cara, se o Flamengo precisa de muitos, imagina os outros times, cara. Precisam de todos, né? Então, né? A Cruz, precisa de meio campo, Flamengo? Está sobrando gente. Não, o Thiago Maia está tendo possibilidade. Eu tenho uma tela para ajudar a gente nessa. Eu vou fazer o seguinte. É só essa história da lateral. Lateral esquerda e tem os aguentos. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir o Braz. E a gente vai colocar uma tela que talvez ajude a elucidar o que o torcedor está querendo. Porque o Marcos Brazzi deu esse recado aí, ó. A gente está fazendo um pouco diferente das outras janelas. A gente está confirmando um ou outro jogador em que, de fato, a gente esteja. Até para dirimir as mentiras e as invenções dos outros. Os jogadores que estão postos aí, que é o zagueiro e um lateral esquerdo, é uma necessidade do Flamengo, até por o Rodrigo Caio ter parado, o Felipe Luiz. Então, são prioridades básicas que a gente vai, que a gente com certeza vai preencher na hora certa. Aí a tela, ó. É isso que eu queria para ajudar a gente. Tem o De La Cruz chegando, o Joaquim agora como uma possibilidade, né? Tem um interesse. E aí, assim, além do Joaquim, tem interesse no Vinho, ainda tem interesse no Léo Ortiz, tem interesse no lateral do Bragantino, esquerdo, não fugiu o nome, que o Silas adora? O Capixaba. Capixaba? O Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba. Então, tem interesse. Mas chegada, só o De La Cruz. E aí tem as saídas, as três já confirmadas. E o Thiago Maia, que internamente se diz... Agora é o internacional que está querendo. É, internamente se diz que a vontade comum é que ele vá para um outro clube. Então, com essas saídas, o Flamengo precisa de mais... Muitos se justificam a partir dessa tela? Não, acho que não. Inclusive, assim, quando falo, eu fico pensando que o torcedor está querendo que chegue para entrar no time. Não é o caso. Se o Joaquim vier, não é necessariamente para ser titular. Não é. Na lateral esquerda, ok. Bom, vai depender do esquema que o Tite queira adotar. Ele é mais de lateral construtor? É. Na Copa ele falava muito isso, dos laterais que tinha. E no caso, então, era o Danilo pelo lado direito. Era para ser mesmo construtor. E aí, eu e o Zinho tentamos explicar para o Osório, que agora está no Atlético Paranaense, o que era o lateral construtor, que a gente ficava olhando para a gente. Construção? Não quer ter, não é mesmo? Não, é aquele cara que entra para ajudar o meio campo, formar, não é necessariamente. Para ajudar a construir uma jogada. E ele falava, não, não, mas construtor, não se pode. Não, mas assim, não é o lateral. Eu falava, ele não é aquele lateral que necessariamente vai lá na linha de fundo para cruzar, estilo Wesley e tal. Enfim, como o Ayrton Lucas vai. É um cara que fecha mais, o Pascoal acabou de falar, do Felipe Luiz, aquele cara que forma ali no meio e dá uma segurança ali. Então, o zagueiro, está certo. O que o Braz fala é assim, preciso do lateral e perder o Rodrigo. Ok, mas para elenco, né? Se sair o Tiago Maia, como é que é a sua tese dos volantes? Bom, cinco, né? Você deve ter cinco. Primeiro volante só vai ficar o Eric e o Alan voltando de lesão. Aí você tem... Pode disputar uma vaga? Um, dois? Não. Não sei, tá? Eu só pergunto aqui. Não, não, eu acho que está bem servido. O Alan está voltando de lesão. Perfeito? E o... Eu, eu, não acho o Tiago Maia um jogador que você pudesse descartar. Não acho um jogador descartável. Mas estou vendo que nessa relação, o Corinthians já quis, já não conseguiu acertar. Agora é o Internacional que está querendo, não sei se vai conseguir acertar. Então, tem essas coisas também. De preferência de um, de preferência do outro. O Santos, que é um baita goleiro, no meu modo de ver, também não vai ficar. Então, o Fortaleza parece ser o caminho dele. Então, a gente começa a ver essas coisas e notar que o Flamengo tem, em algumas situações, tem até sobra. O goleiro tem sobra. Tem o Matheus, o Santos e o goleiro titular. O Rossi. O Rossi, que é um baita goleiro. Que impõe respeito. Porque o centroavante entra na área e fala, pô, é o Rossi. Entendeu? O cara já sabe com quem ele vai jogar. O centroavante é adversário, o atacante é adversário, sabe que o goleiro é pegador. Aí vai. Na lateral direita tem três laterais, mas parece que o Flamengo não está satisfeito com os três jogadores. Esses jogadores não contemplam aquilo que o Flamengo imagina. Na zaga, eu acho que se conseguir contratar o Léo Ortiz, dá um tiro certíssimo. Tanto na qualidade, quanto na velocidade, quanto no posicionamento, seria o jogador indicado. Como disse o Braz também em uma outra entrevista, o problema não é do Flamengo. As pessoas que decidem, têm que decidir se vão liberar ou não. É o caso do passo, transfere o bastão para o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Vocês querem ou não a proposta? Se interessam ou não pela proposta do Flamengo? Me parece que até aqui não. Passa para a lateral esquerda. Aqui eu acho que os zagueiros da lateral esquerda são os pontos mais vulneráveis nessa questão momentânea. Mas o Flamengo já tem um elenco que é capaz de dar ao torcedor muitas alegrias. Eu não acredito que o Flamengo nessa temporada, eu pessoalmente, é apenas a minha visão, eu não acredito que o Flamengo nessa temporada vai zerar em títulos também. Ah não, não está bom. O Flamengo zerou o ano passado, mas esse ano não vai zerar em títulos. Tem brasileiro, tem carioca, tem Copa do Brasil, tem libertadores, tem muita coisa para disputar. Eu não acho que com esse, com o 11 que o Flamengo coloca em campo e com mais os que podem entrar, com os 5 que podem entrar, o Flamengo tem condições de melhorar. Não precisa de um volante então. Eu acho que o Flamengo já tem... O ano passado precisou? Com o Alam machucado? Não, porque o Thiago estava lá. Mas o Thiago estava, né? Agora tem o Alam, que o Alam não estava. Eu estou dizendo assim, fez falta, precisava. Ah, o Alam machucou, vamos correr logo e contratar outro. Não, porque tem o Pulgar, tem o Thiago, tem o Thiago, tem ainda, e tinha o Gerson também. É que o Gerson é o segundo volante, né? Então, ok, mas para jogar ali, machucou o Pulgar. Ah, tem o Alam agora. Pô, deu muito azar, machucou o Alam e o Pulgar. Tá bom, aí vamos buscar. E tinha o Vidal, né? Que não jogava. Tem também. E o nome dele? Fora isso. Tem todas as funções no meio-campo. Vitor Hugo lá. Vitor Hugo. Põe de goleiro. Tem o outro da base, que é o primeiro volante. Também acho que tem o nome dele. Então, tem... Igor Jesus. Vai dar azar também, vai machucar todo mundo, calma. E numa necessidade, ô Gerson, você que vai fazer aqui, uma necessidade. Mas você tem o Pulgar e o Alam para disputar a posição, inclusive. Para disputar a posição. Um já vai ficar no banco. Sim. Na minha opinião, que acho que Gerson é titular. Ah, sim, mas aí eu estou com você nessa. Acho que é difícil. O conselheiro Miranda vai mandar uma mensagem aqui para a gente já já, para entender o que está acontecendo. Sim, não acho que está... Ali o Braz tem razão. Ó, saiu o Rodrigo, eu vou repor o Rodrigo. Estão procurando o Joaquim. Não é isso? E o lateral esquenta. Saiu o Felipe, eu preciso procurar. Agora, talvez se sair o Thiago, eu vá precisar de mais um volante, ok. Muito bem. Promessa é dívida. E vamos falar aqui do mercado da bola do Mengão. Para você que não conhece o Joaquim. Quem é Joaquim, Marcos? Cara, o Joaquim, ele é o zagueiro do Santos. O Flamengo tem interesse nele. Só que o Santos quer contar com o jogador para a temporada. O Santos que foi rebaixado, né? O Santos que está reformulando o seu elenco. Já contratou mais de 10 jogadores. E é o seguinte, hein? A permanência do zagueiro Joaquim no Santos para o início da temporada 2024 não está garantida. Nas últimas semanas, o zagueiro recebeu consultas do Mengão, do Sporting de Portugal e também do Olympiacos da Grécia. Ó, jogador bem cotado, hein, cara? O Joaquim que está aqui na foto. E nos próximos dias, o agente do jogador deve ter uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira para debater sua possível saída. A princípio, o Santos conta com o atleta para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileirão ao longo do segundo semestre. No dia 28 de dezembro, inclusive, o Peixe soltou uma nota comunicando a permanência do zagueiro em seu elenco para a temporada 2024. Acho que o Flamengo já teve sua boa fase, né? Risos! Temos quase uma filial de atletas no Flamengo. E isso é até positivo porque conquistaram grandes resultados também com os meninos da vila. O Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado e trabalhando, afirmou o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, nesta terça-feira CBF. E aí, você? O que você acha desse jogador? Cara, é o seguinte, hein? Já que o Red Bull Bragantino está fazendo cu doce, com perdão da palavra, a verdade é essa. Está fazendo cu doce, então o Flamengo já está mirando outros jogadores. O Flamengo não pode se rebaixar a clube nenhum, a jogador nenhum. Não quer, não quer. Então vai atrás de outro e é o que o Mengão está fazendo. Galera, é o seguinte, eu ainda acredito na contratação do Matias Vinha para a lateral esquerda. Eu ainda acredito, é mais fácil o Flamengo contratar esse jogador. Não é que é mais fácil, é mais caro, na verdade. Mas eu acredito mais na contratação do Matias Vinha do que na do Juninho Capixaba. Porém, os dois são difíceis, porque um pertence à Roma, que quer 10 milhões de euros, e o outro pertence ao Red Bull Bragantino, que é o Juninho Capixaba. O Bragantino, que depois que virou essa espécie de SAF, empresa, Red Bull Bragantino, no caso, eles não precisam vender, eles não precisam de grana, igual os outros clubes precisam. Então será uma negociação mais difícil. E por isso que está esse embrólio todo entre Flamengo, Bragantino, Leortiz e também o Juninho Capixaba. É isso, quero pedir aqui para você que gosta do nosso trabalho, deixar o like, se inscrever no canal. Você que é flamenguista, me ajuda aí, inscreva-se. Vamos bater a meta de 900 mil inscritos daqui a pouquinho, hein? Muito obrigado a todos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho